Opa! Vamos lá continuar então nossos estudos de luta de libertação Ásia e África. Bora então. Essa aula aqui, ela serve pra gente ver ideologias do processo de descolonização. Como se organizaram os países recém-descolonizados? Como que se organizam esses países que a gente vai ver que vão se autodenominar terceiro-mundistas? Como que eles vão se organizar? O que que eles estão fazendo pra tirar esse passado obscuro do imperialismo, da escravidão, dessa coisa amarga que foi esse aproveitamento ocidental dos recursos humanos e econômicos da África e da Ásia? Como que eles vão fazer pra superar essa situação? Então a gente vai ver isso agora. Bora lá. Em 1955 acontece a primeira grande conferência dos países não alinhados. É a conferência de Bandung que vai acontecer na Indonésia. O que que foi essa conferência, Bruno? Foi uma conferência que vai unir esses países que são oprimidos, esses países que tem um histórico de aproveitamento, né? Eles foram aproveitados, né? Pelas grandes nações, pelas grandes potências europeias, principalmente, tá? Então a gente vai ter uma cooperação entre os países do terceiro mundo, os terceiro-mundistas, tá? Aqui começa essa ideologia do terceiro-mundismo. O que que seria essa ideologia do terceiro-mundismo, Bruno? A gente tem o primeiro mundo, composto por Estados Unidos e os países que o seguem, né? Os países da alçada capitalista. O segundo mundo pelos países da União Soviética e os países que o seguem, né? Dessa alçada socialista. E quem seriam os terceiro-mundistas? São países que não se identificam nem com A nem com B, mas eles se identificam consigo mesmos, né? Eles querem desenvolver, eles querem se desenvolver, mas eles não querem ser taxados de capitalistas comunistas, não. Eles querem ir por conta própria, né? Então a gente vai ter uma união desses países recém-descolonizados, que passaram por muita coisa, passaram por atrocidades horríveis, né? E esses países querem se unir pra então formar uma aliança dos não-aliados. Vai ser formada a MNA. O que que é a MNA? A MNA é o movimento dos não-alinhados. Países que não estão nem alinhados com os Estados Unidos, nem alinhados com a União Soviética. Beleza? A gente vai ter uma segunda conferência importantíssima, que foi a de 1961. A Conferência de Belgrado na Sérvia, que uniu muitos mais países. Porque, lembrando que em 1960 a gente tem o grande ano da libertação, né? Em 1960, mais de 15 países vão ser libertos, né? Mais de 15 países vão alcançar a independência, tá? Então a gente vai ter essa Conferência de Belgrado na Sérvia. Lembrando que a Iugoslávia, que vai ser então um país socialista, mas um país que vai brigar com a União Soviética, né? A gente teve a Iugoslávia se livrando do Hitler com o Tito, né? O Tito que era o grande líder da Iugoslávia, né? Eles vão se livrar do Hitler sozinhos, né? E eles vão tentar buscar uma independência. Tanto que a URSS vai acabar expulsando a Iugoslávia, né? Do Cominforme, vai expulsar a Iugoslávia desse Pacto de Varsóvia. Então a gente vai ter a Iugoslávia socialista, né? Participando desse terceiro mundismo, olha só. Outros países, Bruno, me diz aí. Indonésia, Egito, Índia, né? A própria Birmania depois, a Indochina, né? A gente vai ver mais sobre esses países depois, tá? A própria Argélia depois, quando se ficar independente. Então, países que estão começando a se tornar independentes. Países que não querem nem A nem B. Querem participar do terceiro mundismo, beleza? Mas, Bruno, eu ainda não entendi o que eles querem. O que eles pregam. Quais são os fundamentos do terceiro mundismo? Quais são esses fundamentos, Bruno? Bom, é fácil de sacar, né? Basicamente, é a tríplice de DDD. Como diria o grande diplomata brasileiro Araújo Castro, né? Os nossos queridos amigos terceiros mundistas. Eles querem descolonização dos países que ainda não alcançaram a autodeterminação dos povos. Eles querem desenvolvimento industrial. Eles não querem mais participar daquela escrachada política econômica de que países desenvolvidos produzem tecnologia e os países subdesenvolvidos mandam produtos primários e vão ter que comprar tecnologia. Não, eles não querem mais isso. Eles querem um desenvolvimento industrial forte para esses países, tá? E eles também querem desarmamento nuclear. Eles não querem guerras, eles não querem essa chacina que é as guerras, né? Por luta, por áreas de influência. Eles não querem nada disso. Então, chega de armas nucleares, chega de morticínio, né? Esses são os princípios básicos do terceiro mundismo. Beleza? O que que vai acontecer? Nesse contexto de desenvolvimento industrial, inclusive, interessante ressaltar, né? Vai ser criada pela ONU a UNCTAD em 1964, que vai ser uma unidade, né? Uma organização dentro da ONU que vai ser responsável por desenvolver, né? Por facilitar, promover o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento industrial dos países em via de desenvolvimento. O Brasil, inclusive, vai participar desse movimento da UNCTAD. E aí você me pergunta, Bruno, o Brasil, ele é terceiro mundista, segundo mundista ou primeiro mundista? O Brasil, nesse caso, ele é neutro, tá? Ele não vai se considerar terceiro mundista, beleza? Inclusive, se você ver aqui nesse mapa, que mostra a maioria dos países do terceiro mundo, o Brasil não está nele. Porque o Brasil tem muita aliança com os Estados Unidos, tá? Por isso que o Brasil, ele não quer se vender como terceiro mundista. Ele não quer se vender também como socialista. A gente sabe que a gente vai ter regime civil militar, super contra-socialismo. A gente vai ter o próprio Juscelino Kubitschek antes, né? Que vai ser contra-socialismo. Eurico Gaspar Dutra. Os únicos que foram, assim, mais de esquerda no Brasil foi o Getúlio Vargas e foi o João Goulart, tá? Mas, tirando isso, o Brasil não quer ser do segundo mundo e também não quer ser do terceiro, porque tem uma boa aliança com os Estados Unidos, tá bom? Além disso, a gente vai ter, galera, tentativas de reconstrução cultural. Como assim? Depois dos brancos europeus invadirem a África, dominarem tudo, espalharem sua cultura, como que nós, países independentes, vamos resgatar a nossa cultura? Há tanto, há muito, né? Tanto prejudicada pelo imperialismo. Como que a gente resgata isso? Vários países vão ter as suas táticas, né? Vão tentar pegar com registros históricos como que era a cultura antes, né? Vão até tentar copiar o movimento negro estadunidense em ascensão, que a gente vai ter uma aula só pra isso, tá? Vão tentar buscar uma identidade africana, uma identidade desses países terceiro-mundistas nascentes na África. Beleza? A gente vai ter, por exemplo, né? Essa cópia do movimento negro tentando pegar roupas coloridas, tentando buscar turbante, buscar colar característico, né? Muitas vezes isso vai ser até um pouco artificial demais, tá? Meio que copiando uma cultura que talvez nem fosse a tua, né? Se tu fosse olhar bonitinho os registros históricos e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa busca por autonomia, essa busca por reconstrução, inclusive cultural. Beleza? Outras coisas que vão ressaltar essa busca por autonomia são, por exemplo, a troca de nomes, né? Moçambique, por exemplo. A capital de Moçambique, antes da independência, era Lourenço Marx, né? Que foi um grande imperialista português. Então, a gente vai ter essa troca de nome de Lourenço Marx para Maputo. Agora, a capital de Moçambique é Maputo, né? Outra situação, Congo, né? Congo que foi massacrada, né? Pelo Leopoldo da Bélgica, que cortava, inclusive, as mãos das pessoas, né? Não tem cabimento a capital ser Leopoldville, né? A gente não pode ter o nome de um ditador desgraçado, né? Assassino, como nome do nosso país, né? Como capital do nosso país. Então, a gente vai mudar para Kinshasa. Agora, a capital é Kinshasa. Então, vocês veem, né? Como a gente tem essa tentativa de tirar essas amarras imperialistas nesse continente africano. Beleza? A gente vai ter a valorização do tradicional, né? Então, pegando línguas diferentes, né? Línguas, dialetos diferentes, dialetos locais, tentando misturar, criando novas línguas, tentando fazer algo mais tradicional, algo mais africano, né? Inclusive, na Ásia, a gente vai ter o Gandhi, né? Isso aqui é uma curiosidade interessante. O Gandhi que vocês estão vendo à minha direita aqui, ó. Opa, errei. À minha direita aqui, o Gandhi, que ele foi para a Inglaterra, se vestiu com ternos ingleses, né? Porque ele fez faculdade de Direito e tudo mais. Quando ele volta para a Índia, ele começa, então, a fazer as próprias roupas, a se vestir de maneira mais simplória, apoiando, então, esse movimento, né? Anti-imperialista. Aqui uma foto do Gandhi, né? Com as roupas que ele mesmo confeccionava. Beleza? Então, a gente vai ter, né? Apesar de a gente ter essa tentativa muito grande desse movimento pan-africano, olha só que interessante, né? O movimento pan-africano dos anos 60 seria um movimento africano mesmo, um movimento de que eu amo a África, né? Nós somos africanos com orgulho e com amor. Nós não queremos mais as amarras imperialistas, tá? Apesar de a gente ter esse pan-africanismo dos anos 60, a gente vai ter, ainda assim, a manutenção de muitas estruturas imperialistas. Me dá um exemplo, Bruno. Até hoje, os juízes, né? Do, enfim, do tribunal, do espectro judiciário, né? Do direito nigeriano usam as perucas inglesas. Até hoje, né? Essas perucas que eram muito utilizadas no século XVII, século XVIII, ali na Inglaterra, né? Pra demonstrar poder, autoridade, elas foram herdadas, né? Porque a Nigéria foi colônia inglesa e até hoje os juízes de lá usam perucas brancas. Olha só que engraçada essa situação, né? Outra coisa, né? O próprio esquema de república, né? Quem que definiu o esquema de república? Foram os europeus, né? Então, é outra tradição herdada desses países que, por mais que estejam tentando esse pan-africanismo, acabam não conseguindo romper certas estruturas europeias, ocidentais, imperialistas. Beleza? Bruno, me fala mais um pouquinho sobre o pan-africanismo dos anos 60. Então, o pan-africanismo dos anos 60, ele vai ser inspirado numa comissão, né? Numa comissão econômica que foi criada por Brasil e Argentina. Olha só que interessante, né? O que que foi a CEPAL, Bruno? A CEPAL foi a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que teve muita influência brasileira e argentina, tá? Que foi criada ali dentro do Conselho de Segurança da ONU de 1949. E ela servia, então, para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da América Latina e do Caribe, para tentar buscar a autonomia desses países latinos, tá? E o pan-africanismo vai ser muito inspirado na CEPAL. Basicamente, eles copiaram, né? Copiaram aqui o que era do Brasil e da Argentina, o que o Brasil e a Argentina criaram. E eles tentaram aplicar esse modelo lá na África, beleza? Então, a gente vai ter a formação da Organização pela União Africana, a OUA, que hoje em dia é só União Africana, tá? OUA, beleza? Hoje em dia é assim que eles são chamados. Tranquilo? E o que vai acontecer? A OUA, né? Essa União Africana, ela vai tentar buscar autonomia, vai tentar buscar alianças entre os países recém-formados, tentar buscar o fim das amarras imperialistas, beleza? A sede dessa organização vai ser em Addis Abeba, a capital da Etiópia. Por que a Etiópia foi escolhida, Bruno? Porque Etiópia e Libéria foram os únicos países que não cederam às pressões imperialistas na África. Então, são símbolos de resistência, beleza? A Libéria, por exemplo, pessoal, foi um país que recebeu muitos negros estadunidenses por conta, então, do racismo estrutural lá nos Estados Unidos que trouxe, né? Eles expulsavam os negros, né? Os africanos estadunidenses e levavam, então, para a Libéria. Um país que vai ser marcado por extrema pobreza, por uma situação econômica e política e social terrível, tá, gente? Então, a gente vai ter aí, por mais que seja um país que não sofreu com o imperialismo, ainda assim, um país pobre, um país com situação gravíssima, tá? Então, a gente vai ter essa escolha desses países para serem os grandes representantes da África, né? A África recém-liberta das amarras imperialistas, beleza? A maioria desses países da OUA, né? Vão seguir o modelo socialista, tá, galera? Um modelo de intervenção econômica, um modelo de planos de metas, né? A gente vai ter planos quinquenais na China, planos quinquenais na URSS, e esses planos, né? Essa intervenção econômica estatal vai acontecer bastante nesses países terceiro-mundistas, tá? Por exemplo, a Índia vai ser um país que vai interferir muito na economia quando a gente tem a libertação, né? Quando a gente tem a independência da Índia. E esse modelo vai ser seguido por vários países africanos, beleza? Por hoje, né? Por essa aula, era só isso que eu tinha para falar para vocês, né? E aí vocês ficam com a próxima aula, que agora a gente vai começar a falar dos casos, né? Casos na Ásia, casos na África. Beijão, te vejo lá.